A gente resolveu dormir, eu não tinha levado roupa nem nada, nem maravilhosa, parece um corretivo O ketchup e a mostarda é assim que o frango começa A gente resolveu dormir, eu não tinha levado roupa nem nada A gente resolveu dormir, eu não tinha levado roupa nem nada Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo Tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos Combinado? Bom, hoje é quarta-feira, agora são, deixa eu ver que horas 15 pras 9 da manhã, eu acabei de chegar em casa Eu encerrei um vídeo pra vocês ontem, se você assistiu o vídeo de ontem você viu Que eu tava lá na casa da minha mãe e falei que a gente tava indo embora já Aí a gente tomou café da tarde lá, café da noite na verdade né Deixa eu dar uma descarga aqui pra fazer manutenção nesse banheiro Ele fica muito tempo fechado, quer dizer, muito tempo sem ninguém usar né Aí todo dia de manhã eu dou uma descarga pra não ficar com cheiro ruim na água né Mas enfim, o que eu tava falando? Me dispersei Ah então, daí a gente comeu na casa da minha mãe à noite E aí a gente tava lá conversando, tava ficando tarde já Daí ela falou, sabe que você não dorme aqui né Que o meu pai não ia dormir lá ontem Aí ela falou, ah dorme aqui, tá só eu ia juju e tal Aí a gente resolveu dormir Eu não tinha levado roupa nem nada, nem tinha tomado banho Acho que meu batom tá torto Nem tinha tomado banho Mas daí eu tomei banho lá, por isso que eu tô com a mesma roupa de ontem Daqui a pouco eu vou trocar Eu tomei banho lá, emprestei um pijama da minha mãe Uma roupa da juju, um short da juju pra eu usar né Embaixo da saia E daí dormimos lá Fiquei trabalhando até tarde Eu fui dormir na verdade Ai um cachorro Eu fui dormir na verdade Já era quase uma hora da manhã Se não era uma hora já Aí Hoje cedo acordamos Me arrumei Gente, eu tava contando lá no Instagram Que eu fiquei pasma Ontem eu perguntei pra juju Se ela não tinha umas maquiagens pra me emprestar Porque eu não tinha levado nada né E eu queria me arrumar hoje de manhã Aí lá tenho sim, me emprestou As maquiagens da Juliana São melhores do que as minhas Ela era uma criança até ontem gente Era meu nenenzinho Minha irmã mais nova E agora ela já tem um monte de maquiagem Tudo melhor que a minha Uma base da Tracta Gente, maravilhosa Parece um corretivo Eu não sei se vocês conseguem perceber Mas olha isso Nem passei corretivo Ok? Cobriu tudo Ó Eu fiquei boba Depois eu vou pedir pra juju mandar uma foto da base pra mim Vou pesquisar na internet pra ver quanto custa Não sei se é caro Se não é Mas eu fiquei boba Com a qualidade das maquiagens da Juliana Bem melhor que a minha Deu de 10 a 0 na minha Ó esse batom dela da Eudora Esse aqui ela nem viu Que eu peguei emprestado Que daí ela separou as maquiagens ontem pra mim A noite né E foi dormir Aí hoje de manhã quando eu saí Ela tava dormindo ainda Só que eu esqueci de pedir perfume E batom Aí eu entrei lá no quarto dela Bem quietinha Me peguei emprestado Mas acho que ela não vai se importar não Já devolvi Tá no mesmo lugar E olha Eu fiquei boba com as maquiagens dela Aí enfim É... Saí da casa Me arrumei lá na casa da minha mãe mesmo Aí fui à missa Depois eu fui pro supermercado As minhas compras estão ali Eu tinha que comprar coisa de açougue Porque eu fui na Atacadão essa semana Mas eu não gosto de comprar carne lá Aí eu deixei pra comprar coisa de açougue Aqui em Pereibuno Aí eu peguei umas coisinhas Vou mostrar pra vocês já que eu comprei Aí agora eu cheguei aqui em casa Tava abrindo a casa Vou fazer café da manhã pra gente E vou compartilhar esse dia junto com vocês Tem algumas coisas pra gente fazer hoje Talvez a gente saia à noite Tem umas coisas pra fazer E se eu for eu levo vocês junto comigo Vambora acompanhar mais um dia? Ó gente Minhas compras foram Peito de peru Queijo mussarela Farinha de rosca Batata Peguei carne moída Aí eu peguei um pacote com um quilo e meio E outro com um quilo Esse eu vou fazer almôndegas E esse depois eu vou fazer refogadinho Pra deixar em potinhos na geladeira E peguei um quilo de linguiça Foi isso que eu comprei Pouquinha coisa Só pra repor mesmo Gente eu enrolei o queijo e o peito de peru Que eu comprei E deixei ele assim rolinho Aí eu guardo aqui dentro e ponho na geladeira E eu vou contar pra vocês que eu queimei Tudo meu dedo aqui ó Não tá aparecendo ainda Porque eu acabei de queimar Tá vendo aqui ó Queimou tudo Eu fui tirar a frigideira Tirar o que tinha sobrado da outra tapioca que eu fiz E fui sacudir ali na pia Aí meu dedo cai A frigideira caiu bem em cima do meu dedo Com essa parte de ferro quente aqui ó Tostou Não Meu dedo tá até assim ó Quando eu estico assim Estica a pele Tá vendo? Ai que dor Aí eu passei essa Pomadinha de própolis Que eu comprei na loja do meu pai Que minha tia disse que é ótimo pra queimadura E eu já testei uma vez e deu certo mesmo Aí eu já passei aqui ó Vamos ver se melhora Nossa tá doendo pra caramba E o café da manhã tá pronto ó Fiz tapioca pra mim de queijo com peito de peru Do Renan é só peito de peru Aí ali tem kiwi E cafezinho quentinho ó Agora a gente vai tomar café Tá gelada inteira Experimenta pra ver se tá doce Não Vai ter que ir de uma vez Me colocar suco uma vez na boca É que nem eu faço Será que o suco de kiwi é bom? Deve ser né A pessoa vai fazer um monte de coisa Que eu sou do peito de kiwi Deixa eu ver Tá doce De luigi pegando sim Mua Mua Se inscreva no canal A louça já tá lavada Vou colocar roupa pra lavar agora E vocês acreditam, gente, que a pomada é boa mesmo? Eu falei pra vocês, né, que eu passei pomada de própolis na minha queimadura? Falei, acho que falei É que eu tava conversando com vocês lá no Instagram Agora eu fiquei confusa, não sei o que eu falei lá e o que eu falei aqui Mas olha, é boa Eu lavei louça agora, já não tá doendo mais Meu dedo, ó, consigo mexer normal, não tá doendo mais Não levantou a bolha Porque eu achei que ia levantar uma bolha enorme Não levantou a bolha E aí eu lavei louça, não doeu Eu sequei e passei de novo, mas um pouquinho pra garantir, né? Eu vou colocar roupa pra lavar Depois vou lá escovar meu dente Veio uma organizada geral aqui em casa Aproveitei pra trocar o lençol da cama também Já coloquei pra lavar O Renan tá me ajudando, ele tá limpando os vidros pra mim E aí depois preciso passar um aspirador aqui em casa também E aí vou organizar misturas também que eu comprei Quero temperar aquela carne moída Arrumar aquele frango que eu deixei fora da geladeira Eu não mostrei pra vocês, né? Esses dias eu tirei um frango do congelador Deixei na geladeira pra descongelar Agora ele descongelou Depois eu tenho que picar ele pra cozinhar também na hora do almoço Mas antes eu sentei aqui Pra fazer... Pra trabalhar um pouquinho Tenho que colocar umas coisas em dia E aí daqui a pouco eu já vou lá fazer as coisas da casa Ó gente, já são meio de meia Agora que eu levantei dali Foquei ali no trabalho Eu ia até fazer menos coisa Menos vim, acabei fazendo um monte Será que eu vou conseguir pegar esse negócio pesado Com uma mão só? Deixa eu ver Ai, preciso treinar mais braços Deixa eu ver Não tô aguentando Tenho 10 quilos aqui 3, 4, 5 quilos Eu não tô conseguindo pegar com braço só não Tenho que fazer uns treinos de braço Inclusive hoje Eu preciso voltar a treinar Gente, eu ia fazer isso segunda-feira e não deu Eu ia fazer ontem e não deu de novo Mas hoje vai sair em nome de Jesus O senhor Renan tá ali trabalhando já, ó E ó, tenho que deixar meu agradecimento público Pra esse meu marido Que ele limpou os vidros e tão brilhando Gente, eu não sei o que que ele faz Não sei se ele tem o braço forte E aí esfrega e ele fica brilhando Mas ele limpa vidro muito melhor do que eu Eu tenho que assumir Eu tô aceitando Tá aceitando o que? De mais perto vocês ouvirem ele falar Tá aceitando o que? Tô aceitando perto aí de limpeza de vidro Minha hora é cara, mas... É cara a hora dele Mas olha, os vidros tão... Eu não consigo mostrar porque a luz estoura Mas os vidros tão brilhando Vocês confiem em mim Que os vidros estão brilhando Não sei o que que ele faz Mas tá de parabéns Eu vou fazer almoço Vou fazer estrogonofe pra gente hoje Eu vou começar cortando a cebola Picando o frango Aí depois que estiver pronto Eu mostro pra vocês Estrogonofe não tem segredo, né? Todo mundo sabe fazer Vou colocar vocês aí pra gente conversar Enquanto eu corto a cebola Eu já tô preparando pra cozinhar peito de frango também Que eu quero deixar desfiado na geladeira Pra quando precisar ter E aí sabe o que eu ia falar pra vocês? Vocês sabem que antes Quando eu aprendi a fazer estrogonofe Durante muito tempo Eu sempre fiz assim, né? Então, uma maneira normal de fazer estrogonofe Refoga a cebola e o alho Coloca lá o frango Deixa refogar Depois que ele estiver bem refogadinho Coloca o molho de tomate Deixa ferver um pouquinho Aí coloca ketchup e mostarda Deixa ferver mais um pouco E depois põe um creme de leite Foi assim que eu sempre fiz Até que um dia Alguém me falou Acho que foi no Instagram Agora eu não me lembro Obrigada, meu bem Não foi pros Cacheiro Verde pra mim lá na hortinha Acho que tá morrendo Hum, que delícia O cominho? Não, tem que molhar mais ele Alguém me falou Que colocava o ketchup Assim que refogar Acho que eu posso Tem, eu posso não Pode pegar, pode Que colocava o ketchup e a mostarda Assim que o frango começava a refogar E aí eu pensei Bem, faz muito mais sentido, né? A gente deixar ele refogar No ketchup e na mostarda já Acho que pega muito mais o sabor Daí eu comecei a fazer assim Eu tenho gostado Então eu refogo O alho e a cebola Põe os temperinhos Que eu coloco mesmo, né? Depois coloco o frango E aí eu já coloco O ketchup e a mostarda Pra ele refogar Tudo junto E eu gostei Conta aqui pra mim Nos comentários Como que vocês fazem Porque isso eu fazia diferente Não era assim que eu fazia não Aí alguém me falou E eu mudei o jeito Enfim Eu vou cortar Essa cebola aqui E aí eu vou colocar O peito de frango Pra cozinhar Já também Depois eu só Desfio ele Pra colocar no congelador Olha aqui minha produção do dia Pra facilitar depois No dia a dia Eu peguei o quilo de carne moída Nossa, minha mãe tá horrorosa Temperei Com limão Alho Temperos Chimichurri Páprica Ervas finas E eu coloquei Trigo Aí fiz as bolinhas Eu coloquei em duas camadas Ó, tem um plástico filme ali no meio O Renan me ajudou Coloquei em duas camadas Aí eu vou congelar Depois que as bolinhas Estiverem congeladas Eu posso soltar E deixar num saquinho Não preciso guardar mais na forma Aí aqui Aquele quilo de linguiça Que eu comprei Eu cortei já Separei em dois saquinhos Depois é só tirar E colocar no Na airfryer Facilita bastante E a coxinha da asa Que eu comprei ontem Também já temperei Vou congelar assim Temperadinho Quando eu quiser fazer É só tirar o pacotinho E colocar na airfryer também Facilita muito Estamos almoçados Ó, o frango que eu cozinhei Desfiei Deu quatro potinhos desse grande E um desse daqui menor Vou colocar no congelador Deixar um na geladeira Pra gente ir consumindo Aí eu já pendurei a roupa também Que tava lavando Deixa eu ver se vocês conseguem Enxergar daqui Pendurei ela lá fora Acho que não dá pra enxergar, né? Vocês confiem em mim Que a roupa tá pendurada ali Agora que eu já estou Devidamente almoçada Vou me sentar aqui E trabalhar mais um pouco Tem uma reunião agora De trabalho Vou passar a tarde por aqui, gente Quando eu tiver novidades Eu volto aqui Pra gente conversar mais Dei uma pausa aqui no trabalho, ó Vou fazer um lanchinho Peguei essas bolachinhas aqui Gente, eu amo essa bolacha Vocês já comeram? É maravilhosa Eu quase não compro dela Porque eu não tenho costume De ficar comendo bolacha Mas eu comprei esses dias Porque eu tava com vontade Agora eu tenho que comer, né? E aí eu fiz aqui um café cremoso Na verdade é um caputino, né? Gelado Coloquei um canudinho Tô louca pra comprar Aquele canudo de metal Sabe? Pra eu tomar o café assim Café gelado Tá aí uma coisa Que eu não gostava E agora eu gosto Café gelado E aí eu sigo aqui trabalhando, ó E o Renan tá mais saudável Do que eu Tá comendo ameixa Ele nem sabia Que que era isso Você nunca comeu ameixa Na vida, amor? Não Eu já comprei aqui em casa Que você não tá lembrando, eu acho Ah não O que eu comprei era Nectarina Que é menorzinha Assim Tá gostoso? Que ele não pode comer Aquela bolacha que tem leite Aí tá tomando um café também Porque esse leite É sem lactose E coloquei duas ameixas Aqui pra ele comer Escureceu por aqui já Depois daquela hora Que eu falei pra vocês Que a gente tava tomando café Eu comecei a estudar Eu tô tirando aquele projeto Que eu contei pra vocês Do papel Aí tava aqui estudando Notei várias coisas Eu ainda não vou contar pra vocês O que é Mas eu tô tão animada Eu vou dar só uma pista, gente Um spoiler Ó Tem a ver com isso Mas não posso falar mais que isso Mas eu tô registrando tudo Pra vocês Em breve vai ter um vídeo Aí no canal Contando tudo, tá bom? Eu não vou conseguir segurar Por muito tempo Porque vocês são minhas amigas Mas é que eu tô só esperando As coisas se encaixarem Aí eu conto pra vocês Mas enfim Nem foi pra isso que eu Que eu Liguei a câmera aqui agora Foi pra eu contar pra vocês Que agora já são 7 e 10 da noite O Renan acabou de sair Vocês sabem, né? A gente já contou aqui no canal Que o pai do Renan Passou por um processo De ficar internado Numa clínica de reabilitação E tudo mais O Renan vai gravar um vídeo Pra vocês Contando um pouco mais Como que foi esse processo Como que é pra família Também que passa por isso Porque não é só Quem tá internado Que passa por isso, né? E ele vai gravar Contando tudo isso Mas pra adiantar pra vocês Tá tudo bem Graças a Deus O pai do Renan Tá se adaptando bem De volta em casa E pra dar continuidade Ao tratamento Ele precisa frequentar Semanalmente As reuniões do AA E ele tá participando Lá em São José E aí Ele foi na semana passada E hoje ele foi de novo, né? E o Renan Foi acompanhar ele hoje Na semana passada Foi o meu cunhado E aí hoje o Renan Foi acompanhar ele Foi junto com a mãe dele também Ele acabou de sair daqui Eu perguntei se ele queria Que eu fosse também Mas aí ele falou Pra eu ficar em casa aqui Fazendo essas coisas Que eu tava fazendo Falou que não tinha necessidade De eu ir e tal Então ele acabou de sair daqui Não sei que horas ele volta Não sei como que funciona Não sei que horas acaba Vou ficar aqui sozinha Triste Falei pra ele Eu espero que não apareça Nenhuma aranha Eu não vou nem falar isso Muito alto Porque vai que elas escutam, né? Deus quiser não vai acontecer nada Mas eu vou ficar esperando ele voltar Vou ficar aqui trabalhando Mais um pouco ainda Daqui a pouco eu vou tomar um banho Tem que ir Quero ler um pouquinho hoje ainda Vou treinar, gente Amanhã No vídeo de amanhã Vocês voltam aí Pra ver se eu cumpri minha palavra Mas eu vou treinar antes de tomar banho Eu só não vou agora Porque eu tô com a barriga bem cheia ainda Pra mim eu preferia treinar em jejum Mas como cedo não tá dando Tem que treinar à tarde Eu vou tentar comer Ih, tão batendo Amor? É o Renan que tá batendo ali Que foi? Vou pegar pra você Que susto Olha lá Já tava contando pro pessoal Que você tava saindo Você voltou? Muito saudade, minha mãe Tava com saudade de mim Eu tô com medo de pisar A parte desse vaso Eu contei pra vocês Que eu achei uma aranha ali dentro Ontem Bom, agora ele foi de verdade Ficou escuro Que eu tô indo aqui pro quarto Mas ou não O que foi? Eu vou ficar com a bomba ligada pra ele Aí foi o que ele vira pra nós Pra ficar de olho daí Tá, tá bom O negócio que tá falando O negócio da bomba De água Enfim O que que eu tava falando Até perdi minha linha de raciocínio Deixa eu ver se eu lembro Hum, tava contando pra vocês O que que era, meu Deus Lembrei Tava falando que eu vou treinar ainda hoje Antes de dormir Antes de eu tomar banho Eu vou fazer uns exercícios Mas vai ser daqui a pouco E aí eu já vou encerrar esse vídeo por aqui Daí amanhã eu conto pra vocês Se eu treinei ou não Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um dia na minha vida Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito E me acompanhar nas redes sociais Combinado? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau